Estou aqui com o Luiz do Cantinho da Roça que vai dar um recado. Qual é o recado Luiz? Fala pra mim. A gente queria aproveitar os amigos e clientes aqui do nosso restaurante Cantinho da Roça que por 7 anos a gente está aqui na Zelina 466 atendendo com a maior boa vontade de todos os amigos que aqui comparecem e queremos também aproveitar para agradecer essa predireção aqui com a nossa casa durante todo esse tempo e informar que infelizmente não por nossa vontade mas por vontade alheia que pediram o prédio pra gente nós estamos aqui mudando próximo daqui ao lado da igreja de São José na rua Inácio 691 a partir desta segunda-feira agora 26 de setembro nós estaremos lá de portas abertas para continuar prestando nosso trabalho, nosso serviço com muito carinho e muito amor a todos os clientes e amigos que sempre prestigiaram a nossa casa e a família Cantinho da Roça fica agradecida desde já e contamos com a presença de vocês lá na nossa nova casa no novo endereço agora me diga, você é um animador aqui também da Vila Zelina você trazia conjuntos, caipiras, trazia música aqui das mais variadas atendia também na parte de pizza também, como é que vai continuar lá? então, algumas novidades vão estar acontecendo nesse novo endereço, além do almoço tradicional de domingo durante a semana toda, sábados, domingos, também agora de quarta a sábado a gente vai estar funcionando com pizza com pizza lá no salão, com pizza e porções, de quarta a sábado à noite a gente também vai estar com esse trabalho e as nossas músicas, que são tão tradicionais a nossa música sertaneja, todas as sextas-feiras vai continuar, desde que a gente não incomode ninguém os vizinhos, dentro da normalidade a gente durante sete anos aqui não tivemos nenhum tipo de problema esperamos nessa nova casa também a gente não ter esse tipo de problema e a gente quer fazer o nosso trabalho sem estar incomodando ninguém e a gente conta com os amigos aí, estão de quarta a sábado, quarta e quinta, pizza normal vocês sabem sempre com uma musiquinha ao vivo, pra brilhantar mais a noitada nossa deixa eu só pegar aqui de longe pra dar um aqui, aeropoint do Cantinho da Roça aí o Luiz, o seu grupo familiar animando a Vila Azelina, um dos pontos mais tradicionais aqui da Vila Azelina em termos de alimentação, o Cantinho da Roça agora, um novo endereço com novas perspectivas só reforça o endereço saiu da Vila Azelina, tá saindo da Vila Azelina no 466 tá indo pra Rua Inácio 691 691 691, ao lado da Igreja São José do lado da Igreja São José isso, isso a partir de? a partir de segunda-feira, agora dia 26 de setembro 26 de setembro 26 de setembro inauguração, Cantinho da Roça, etapa 2 é, nós vamos estar de segunda, abrindo pra almoço já a partir de segunda-feira e no dia 30, na sexta-feira, aí sim, a primeira noitada da gente lá na nova casa, né? aí sim, com música sertaneja e logicamente não poderia deixar de fazer uma festa bonita vamos ter a presença do Tinoquinho filho do Tinoco, a brilhante dessa noitada, né? de inauguração, vamos dizer assim, da casa e não só inauguração, aproveitando a data também pra comemorar o sétimo ano do Cantinho da Roça do restaurante Cantinho da Roça tá certo, Luiz, obrigado toda a sorte do empreendimento e sabe que eu e minha família, cadeira cativa no Cantinho da Roça eu agradeço, não a sua família, mas com todas as famílias, né? que estão sempre dentro da nossa casa e vocês sabem que o nosso trabalho também é bastante familiar eu, esposas, filhos, enfim é um trabalho de família pra família e é isso, a gente vai continuar e com aquela comidinha simples, mas deliciosa que a gente sabe fazer e que vocês sabem apreciar bastante muito obrigado faz o sucesso do Cantinho da Roça com certeza, com certeza obrigado, Luiz, aí, pelo recado e boa sorte lá na empreitada igualmente a todos, obrigado